A ocupação é uma movimentação, então a gente tem alguns princípios que são práticos, que é de autonomia, autogestão, ajuda mútua, consenso, ação direta e solidariedade. E baseado nesses princípios, nessas práticas, a gente tem algumas atividades, como a Biblioteca Comunitária e Ocupação, que ela funciona duas vezes pela manhã, na semana, é segunda e quarta pela manhã, e à noite também, segunda e quarta e sexta-feira, à noite. Então a gente tem a Biblioteca Comunitária, a gente tem o Sarau, que é toda segunda e sexta-feira do mês, tem o Islândia Ocupa, que ele ocorre num bairro aqui próximo, que é o Altranunes, que é uma competição de poesia, que a gente tem a nível estadual, a nível nacional e internacional. E a gente tem a Periferia Viva, que é uma experiência de escola livre e itinerante, que a gente fez no primeiro semestre desse ano, em dois lugares da cidade, que foi no Parque Universitário e no Planalto Pesci. A Ocupação começou em 2016, no mês de outubro, foi na Praça do Ipiranga, aqui mesmo no bairro Antônio Bezerra, e a gente começou de uma maneira muito especial, que foi com o grupo Nós de Teatro, com a peça Todo Camborão tem um pouco de navio negreiro. De lá para cá, a gente vem fazendo o Sarau todos os meses, sempre a segunda e sexta-feira do mês, e já fizemos três anos de Sarau, e com isso também desenvolvemos o trabalho de biblioteca comunitária, o Islândia Ocupa, que é uma competição de poesia, e articulamos com outros Saraus e bibliotecas comunitárias o Encontro de Saraus do Ceará e a Bienal Intinerante de Poesia. A Ocupa é totalmente autonomista, ela se constrói pelas pessoas e por quem constrói ela, então a gente não recebe nenhum investimento público. Mas, diferente de outros, tipo a biblioteca, a biblioteca recebe doações de outras bibliotecas, ela participa de outras atividades, ou o próprio Islã também, que a gente já participou de atividades mais voltadas, a convites, como a gente participou da Bienal do Livro, a gente participou do Maloca Dragão, então, esses outros dois ramos da Ocupação, elas recebem, participam de editais, a Ocupação, o Sarau não, ele já é mais autogerido e fora dessas disputas mais culturais e artísticas do campo dos editais. O distanciamento ainda talvez seja pelo estranhamento, né, porque a gente no bairro, a gente não tem muitos coletivos de arte, cultura, mais livres e autônomos como a gente constrói, né. Quando há alguma coisa mais assim, é algo voltado pela prefeitura, patrocinado por alguém na prefeitura, ou é voltado para o futebol, né, como a gente não faz parte nem dos coletivos de política do bairro, nem dos coletivos de futebol, a gente não tem tanto essa proximidade com a comunidade. Obviamente que eles ficam ao redor e eles sabem que existe, muitas vezes eles ficam assistindo as coisas que a gente faz, mas de participar ativamente, de construir ativamente, são poucas as pessoas ainda do bairro que constroem. Eu já escrevi a poesia antes de vir para a Ocupação, mas a primeira vez que eu tive coragem de recitar poeticamente foi na Ocupação, né. E, para mais além disso, né, as formas como se constroem os afetos na Ocupação, né, no Sarau, como a gente foi construindo essa coisa de ser afetuoso um coito, de cuidar um do outro, né, de transformar, para além do espaço de Sarau, de música e de poesia, num lugar de afeto também, né, num lugar onde os afetos são trocados, são recebidos, são vividos de forma mais intensa, muitas vezes. A gente faz arte, a gente tem um livro lançado, que é o Ruma, que são vários coletivos de Sarais, a gente tem coletivo de maracatu, a gente tem coletivo de poesia, a gente tem coletivo de literatura, a gente tem coletivo de leitura, a gente tenta reunir esses vários ramos da... Porque a Ocupação, ela também não é algo isolado, né, ela tem contato diretamente com outros Sarais e outros espaços da cidade, a gente tem contato no Curió, com o livro Livre Curió, a gente tem contato com o Conjunto Ceará, com o Sarau Corpo Sem Órgãos, tem contato com São Cristóvão, que é com o Sarau da B1, a gente tenta construir essas redes, né, e como eu disse, né, é uma rede de afetos, não é só uma rede de ajuda mútua, é uma rede que passa a se construir, se ajudar, mas também para se aproximar, e aproximar essas várias periferias que existem na cidade. A gente tem ligação hoje já com a galera de Sobral, com a galera do Crato, com a galera em vários espaços diferentes, que estão construindo, estão somando artisticamente nas periferias e mostrando que toda periferia é produtora de arte, de literatura, de música, de todas as formas possíveis de arte, e como o Bate Kundis, né, toda periferia é um centro. Para poesia, para música, para qualquer, a expressão artística e cultural, e o mic está aberto. É poesia de luta? Slanda ocupa! Poesia de luta? Slanda ocupa! Poesia de luta? Slanda ocupa! Hoje eu acordei sorrindo, sem motivo nenhum, talvez eu fui apenas mais um, olhei para o meu corpo nu e amei cada centímetro de mim, Fiquei até afim, conversei com meus amigos, também estavam contentes, mostrando seus dentes, fiquei mais feliz. Achei até infantil. Acho que foi a vitória da seleção do Brasil. Andei na rua, tentando transformar minha felicidade na tua. Não consegui. Fui parado por ser favelado, pois estava largado. Tratado como um ladrão amoleçoado, sendo que foi ao contrário. Foram eles que roubaram. Meu sorriso levaram sem motivo nenhum. Talvez eu fui apenas mais um. Voltei para casa sem felicidade nem nada. Olhei para mim e amei cada centímetro de mim. Os saraus, não só ocupação, como, sei lá, o sarau corpo sem órgão, o sarau da B1, todos os saraus de autogestão que estão acontecendo nas periferias, eles trazem essa potência de resistência e existência. E trazem a galera que escreve um poema em casa e não tem coragem de mostrar. Ela vem para o sarau e se sente à vontade. Isso é muito legal, cara, isso é muito massa, porque motiva as pessoas, né? E as pessoas vão... Eu acredito que quem tem um contato com o sarau, minimamente, desperta para alguma coisa, né? Como a arte faz isso. Antes da ocupação, do sarau ocupação, tinha um lixão aqui perto, na rua ao lado. E foi o sarau que gerou essa... Assim, foi o exemplo da galera do sarau que gerou essa mudança. O Baticom que mora aqui, ele tirava os lixos da rua e a galera... Porque não é aquela coisa falsa, né? Você dá o exemplo, né? A galera via e hoje em dia esse lixão não existe mais. Sem falar que o sarau é uma existência e existência de arte dentro da periferia, dentro do bairro Antônio Bezerra. Tô de pavio curto, branco, passo em ignorância, porque eu não suporto esse absurdo que é a sua arrogância. Também não venha me dizer que é vitimismo e muito menos mimimi, porque não é você que escuta. Esse negro deve ser ladrão, vou sair daqui. Roubam nossa cultura e vestem com roupa padrão, mas não podem ouvir nossa música... Que descem a raba até o chão. Não, não, o povo preto tem vez. Quer se comparar com a gente? Tenta nascer outra vez. Estamos iniciando agora com a nossa oficina de maracassu. Esse ritmo é o ponto de maracassu, é o ponto de maracassu, tudo de maracassu. Continua no ritmo. Vamos contar quatro compassos e vamos parar. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.